o que foi o estalo o que fez vocês tomarem a decisão e como foi que vocês conseguiram juntar um grupo de cabeças como o que vocês juntaram pra fazer a transformação do clube na verdade a gente era torcedor, a gente nunca tinha participado da política do clube, jamais no máximo ia lá votar pra presidente mas nunca se envolveu nem em campanha nem nada conversando com o BAP e com o Landim na época a gente estava sofrendo muito a gente via a situação de penhora de conta do clube toda hora em página policial enfim era um horror e sempre naquele ano, vai cair, será que vai cair não vai cair a gente um dia conversando, falou olha, das duas uma, a gente se acomoda e resigna e deixa pra lá e seja o que Deus quiser ou a gente vai arregaçar manga e vamos pra lá vamos usar a nossa experiência nossa reputação nossa credibilidade pra poder ajudar a resolver aquela situação porque o Flamengo tem torcida o Flamengo tem uma marca enorme então tem um potencial ali a ser revelado se houver uma boa gestão não tem dúvida que a gente consegue virar aquilo a gente montou a chapa se candidatou ganhou a eleição mesmo tendo dúvida se a gente ia ganhar mas ganhamos com uma certa folga e o que a gente encontrou foi até você munir hoje comentando de manhã a gente tinha lá quase 800 milhões de dívida com um faturamento de 200 milhões e o Flamengo tinha dois credores Deus e o mundo só devia esses dois então tivemos que fazer um trabalho enorme e o Tostes que hoje voltou a ser o VP entrou no meu lugar agora teve uma participação assim muito importante na parte de renegociação de dívida ele e o e o diretor financeiro que era o Paulo Dutra e o e o Marcelo Corrêa que foi o primeiro CEO fizeram a primeira triagem negociação e todo mundo falou olha quem está falando aqui não é o Flamengo quem está falando aqui é o Valim é o Tostes é o Bap é o Landim são essas pessoas que estão dizendo o seguinte se a gente prometeu cumprir alguma coisa a gente vai cumprir vocês podem acreditar e isso foi aos poucos se tornando verdade as pessoas foram vendo que era efetivamente o que era prometido era cumprido teve um trabalho grande de aumento de receita então quando você tem um clube ou uma empresa quebrada você tem duas coisas para fazer três coisas para fazer uma reduzir despesas outra aumentar a receita e terceira vender ativo ativo a gente tinha pouca coisa para vender que era a casa de São Conrado depois vendemos uma parte do Morro da Viúva etc e tal mas aumento da receita renegociação e redução das despesas foram fundamentais para essa recuperação do clube e esse trabalho foi feito ao longo desse tempo todo depois a gente saiu e quem continuou lá foi o Pracobin que era o VP financeiro também que era o a gente chama o dono do cofre como todo VP financeiro tem que ser e também resistiu a pressões para em algum momento ter que comprar mais jogador ou ter que atrasar algum tipo de de pagamento e esse trabalho foi feito então assim assim como o Bahia que tem uma torcida enorme também são clubes grandes com grandes torcidas se forem bem geridos tiverem e mantiverem o planejamento mesmo sofrendo pressão de torcidas e de não ter resultado esportivo muito bom eu tenho certeza que essas marcas todas ou a grande maioria delas conseguem alcançar um patamar sustentável não só financeiro mas operacional também